Música E aí macha, aí vai empurrar um pedinho daquele de bolso É o romano da vida É isso sim, hein Música Tu viu a merda que eu fiz Vou postar, vou postar Eu paguei, eu paguei O pior é a piada Com zero é zero, né Mas quem nunca errou também Que atira a primeira pedra Verdade, verdade Olha o caldela ficou com acentu Música E aí, Sertão, é quente. Ei, você iria botar o cabelo igual a de Gera, botou. Vai ficar um franguinho assado, viu, no sol. Ei, minha camisa, gostou? Ei, vamos dar o cabelo igual a de Gera? Tira aí, Gera, pra ver. Olha, mano. Nossa, em vez, foi bem feito. O cabelo cresceu. Nossa, a minha, minha pelada, eu mostro todo mundo, minha pelada. Mostra a Gera aí. Mostra aí. Alô, Júlia. Como é que manda beijo pra aqueles cabos lá?